Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e pensa rana em mim, gostoso, gostoso Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e pensa rana em mim, gostoso, gostoso Tão bem, que ela terminou comigo Falou, segue, suave, tá rapidinho Quando eu vou ficar com o motor Tu tem 18, é muito novinho Tô valendo, não pode pá Então vai gerar devagarzinho Não é melhor mais se trompar No open bar Desce escura e eu vou ficar solto sim Hidromassagem, nós tá quentinho Várias chuquinha dançando Jogando, não dá pra mim Viz que Red Bull no copo Coração tá igual gelinho Do PayPal, cuspindo dólar no bolso do DJ O Whitton faz assim Vai jogar, gerar carne em mim Vou botar o safadão Coração gelado e sem carinho Várias chuquinha dançando Várias chuquinha dançando Se interessa quando vai a festa do moço Vem jogando e dançando em mim Gostoso, gostoso Se eu, sem nem entender como foi Que eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Que, 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 que passar Promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê Já passou da hora Você se entrega pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Louca, ainda se ventila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 acaba com a postura do pai Pai, ai, ai, acaba com a postura do pai Eu sou louca Vem cá se ventila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Pai, pai Quim, 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 quim Pra ficar com o médico que não vai embora Só que pra perder, bebê Já passou da hora Você se entrega pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Louca, ainda se ventila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Pai, pai Não, 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 louca Linda se ventila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Mas... Esse é o pique do Biel Quinto, 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 quinto Vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar tu fingir Eu deixo Eu quero Tô controlando nada Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Pense no suporte, eu pulso com várias notas Emoji, babando, nada, foto logo cedo Fala baixinho Ai, preto Fala pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Joga pro homem Ai, preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem O estralha que tá na moda Provo uma vez agora que é o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Pense no seu rapazinho Ai, preto Chegue pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar tu fingir Eu deixo Evito minha voz Eu quero Tô controlando nada Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Pense no suporte Eu pulso com várias notas Emoji babando nada Foto logo cedo Fala baixinho Ai, preto Fala pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Joga pro homem Ai, preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem O estralha que tá na moda Provo uma vez agora que é o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Chegue pra mim Oh Fala baixinho Ai, preto 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 Eita, é essa situação Não se esqueça de todos os momentos Tu deixa sempre se levar pela emoção Já falei, não siga o coração Difícil acreditar nesse teu amor Liga toda hora e nunca vale a pena Disse que me ama e não me dá valor Sabe a importância que tu tem pra mim Fazer não falta ganhar Mas é a hora de bater Pode me ligar Ainda não conheço ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim Fazer não falta ganhar Falta ganhar Difícil acreditar nesse teu amor Liga toda hora e nunca vale a pena Disse que me ama e não me dá valor Ainda resolve o problema Exato Mas é a hora de bater Pode me ligar Ainda não conheço ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim Difícil acreditar nesse teu amor Liga toda hora e nunca vale a pena Mas é a hora de bater Pode me ligar Ainda não conheço ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim Difícil acreditar nesse teu amor Liga toda hora e nunca vale a pena Exato 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 Obrigado.